...dando ao seu prefeito informações sobre a construção da base fixa da Guarda Municipal em frente à Catedral Metropolitana na Praça Coronel Fernando Prestes, no centro. Considerando que foi construída uma base fixa da Guarda Municipal em frente à Igreja Matriz Catedral Metropolitana de Sorocaba, na Praça Coronel Fernando Prestes, no centro, considerando que a implantação da referida base teve como finalidade aumentar as... Obrigado, senhor. Obrigado pelas palavras, vereador Renan. A finalidade de aumentar a segurança na região central da cidade, contudo, preste bem atenção aqui, nobres colegas, vereadores, a revelia de consulta ao Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arquitetônico, Turístico e Paisagístico Municipal. Considerando que a construção da guarita da Guarda Municipal é considerada irregular, vez ter sido construída em frente à Catedral Nossa Senhora da Ponte, que é um imóvel tombado e possui um raio envoltório que compreende a área da Catedral, mas o perímetro da Praça Coronel Fernando Prestes e qualquer edificação dentro desse raio deverá ser objeto de consulta do Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio Histórico, Arquitetônico, Turístico e Paisagístico de Sorocaba. Considerando que o tombamento da Catedral Metropolitana de Sorocaba fora efetivado através do Decreto Municipal nº 15.783, de 2007, e a Resolução nº 211 do Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio Histórico determina que seja considerado como área envoltória delimitada pelos imóveis inteiros, considerando que a construção da referida guarita deu-se em total descumprimento a todas as recomendações e normas das cartas internacionais referentes ao patrimônio histórico e cultural e sem adequada apresentação de um projeto arquitetônico devidamente elaborado por um arquiteto conforme prevê a Resolução 51, artigo 2º do Cal. Considerando que a obra, agora aqui eu queria chamar a atenção dos colegas para esse detalhe, isso daqui gente, a fonte dessa informação, seu presidente, temos um morador na tribuna, só solicito o assunto, é pertinente, é muito importante o assunto. Obrigado, presidente. Vereador João Donizete, que me acompanha aqui atentamente, a vereadora Fernanda também, gostaria, vereador João Donizete, vereadora Fernanda, chamar a atenção. A fonte disso daqui é um processo, senhores vereadores, que está ocorrendo, viu, vereador Péricos Regis, vereador que está acompanhando também, isso daqui é a fonte dessas informações, ele é um processo que está ocorrendo contra a Prefeitura. Então, olha aqui, considerando que a obra seria inicialmente efetuada no valor de R$ 60 mil, posteriormente o custo passou para R$ 40 mil, depois baixou para R$ 15 mil e, por fim, a construtora responsável pela obra a fez a custo zero. Ou seja, não se sabe o que ocorreu ao decorrer da obra, nem tampouco o conteúdo firmado nos contratos para essa construção. Então, requeiro a mesmo ouvido plenário, seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, solicitando nos informar o que se segue, na nossa função de vereador de cobrar. A Prefeitura sabe informar se houve um estudo prévio e aprofundado, a fim de saber sobre a autorização da construção dessa base fixa em frente à Catedral?